Meu nome é Marquela de Torre de Sousa, eu sou a Cidade de Serviços Gerais. Mal entendi isso porque a maca que a criança estava era muito estreita. E eu sentava perto da criança com medo até de dormir e a criança rolar, cair, né? E preocupada com a criança, qualquer mãe os próprios por uma criança. Eu peguei, como não dava pra tirar o colchão, eu tirei o pano e forrei o chão. E deitei com minha filha, que ela acostumava a dormir comigo. Eu dou o peito pra ela deitar e ela dorme. Mas tanto é que a gente, a pessoa, aproveitou nesse momento. Acho que na hora que a gente cochilou, pegou no fome e fez essa imagem, jogou na internet. Que foi uma pessoa, a gente não autorizou. Não autorizei a minha imagem da minha filha, não tem nada assinado. Inclusive, recebi hoje as pessoas falando, me ligando, minha imagem tá na internet. E eu tô aqui muito triste. Meu medo era de eu dormir na cadeira e ela cair, porque ela não tava conseguindo dormir. Aí foi que eu tive essa ideia, mas foi mal entendido. E a pessoa se aproveitou e fez essas fotos e jogou na internet. Ou se eu tivesse num corredor, jogada, tanto é que eu tava num local isolado, porque minha filha tá com varicela, infeccionante. Eu não pode estar perto das crianças, porque ela tá meio descontagiosa. E aí deu a entender, né, que a gente tava jogando, saí com uma opção minha. Mas tanto é que eu nem consegui assim dormir direito, porque tava muito frio. Eu peguei, tornei, arrumei a marca dela e coloquei ela. Pra dormir de novo e fiquei na cadeira. A pessoa simplesmente se aproveitou desse momento pra fazer isso comigo. Então, o hospital me tratou muito bem até agora. E eu só tenho até que agradecer que minha filha já melhorou muito. Minha filha tá sem febre. Eu estou sendo muito bem tratada aqui. E é isso, a pessoa se aproveitou de... E agora tá esse mal entendido. E agora minha imagem tá na internet, é da minha filha. Que eu jamais, né. Ninguém que vai autorizar sua imagem. E agora eu quero que isso aí pare de ser divulgado. É mais ou menos minha filha. Porque se eu descobrir quem é a pessoa, eu vou processar. Amém.